Música 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 Nós não temos que ir muito longe para lutar com a mudança climática A natureza nos dá a solução Música 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 Hoje a gente está aqui no cordão, o que a gente chama do cinturão de desmatamento na Amazônia, então a fronteira Música 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 e como funciona. Então, você planta árvores que normalmente crescem na floresta e se juntas com árvores que produzem comida, como o cacau. Mais espécies, mais comida, mais pessoas alimentadas, mais flores em pé. Um único hectare de um sistema agroforestry pode sequestrar cerca de 15 a 20 tons de CO2. O acelerador de agroforestry e restaurante é uma relação entre Amazon, a conservação nativa, iCraft e os agricultores de familiares. Então, quando um agricultor de familiares se inscreve no nosso projeto, nós ajudamos ele ou ela, de finanças e sistemas de agroforestry, para sistemas de assistência tecnológica, para o apoio para conseguir a produção adequada no mercado. A nossa visão para o futuro da floresta é que nós mantemos a área atual da floresta e que nós restauramos parte do que nós fizemos. Nós temos sistemas que imitam as funções da floresta enquanto oferecem comida para todos nós. Nós precisamos ir muito além do que estamos fazendo agora se quisermos salvar o planeta e melhorar as vidas das pessoas e da natureza. Deixar um cenário, uma condição melhor do que aquela que a gente encontrou quando a gente chegou. Isso que me move. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL